2K Hacker Yeah, yeah Ay 2K boy É o próprio fucking demon Cês já sabem É o biatch Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, yeah É sim Yeah, yeah Eu tô no sky Yeah, like a superstar Fala de obicezi de marca Já nu da Eu tô avu aia Vei-mi însăgura Ușa-i nefretu bici eșa mei gătunat Ușa-i nefretu bici eșa mei gătunat Fala de obicezi de marca Já nu da Eu tô avu aia Vei-mi însăgura Ușa-i nefretu bici eșa mei gătunat Eu tô no sky Leca super sálu Eu tô da pleca só pra se picar Chegamo no game é menos de doméstio Me dão muntoprina mas nos arrochar Tá chorá, tá chorá Porque eles aíram cantam o hipopito e eles podem no viram cadam Ai meu pai, ai minha mãe Tô com a minha cruz lá no sky Ninguém fala muita shit mas nós tamo dá bye-bye Ai meu pai, ai minha mãe Tô com a minha cruz lá no sky Já nu ligo a vossa shit eu sou batano Ai eu tanto a shit Nigga sou fanando way Eu faço besteira e o nigga não sei Nigga sou fanando como eu mato esse way Nigga sou mato, sou mato esse way Mato shit, mato beat Foguetão eu to a subir Como os niggas to a passar Visita matar o beat Skoo 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 Eh Yeah 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 Uh 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 Assy Uh Uh Ah Eu tô no sky Like a superstar Falea de biches, vi de marcas já não dá Eu tô a voar, vei-me segura Usai nefret o biches, já me enga tu não Falea de biches, vi de marcas já não dá Eu tô a voar, vei-me segura Usai nefret o biches, já me enga tu não dá Eu tô a voar, vei-me segura